Bobinas, bobinas Não, 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 já caí em bobinas Bobinas Mas ele vai morrer, Sondante Tô aqui Ai, nem ferrando Vamos cair lá, vamos cair lá Oi? Vamos cair lá, Deteme Você é meu doente Ah, tu não cai aqui, não cai aqui Nossa, que chantagem Emocional, sabe que o cara é emocionado É, porque vem cá por isso aqui, morre Pistola, cara Pistola, cara, não balão raro, velho Pistola roxa, cara Pistola roxa, cara Balão não deram, velho Ai, morri Eu morri, sim, tá real? Eu morri, ó, tô morto Eu tenho galão, tá, gente Ele tá muito white, tá É 60 white Subiu, 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 Deteme, tá aí Cuidado, o time dele Eu morro Eu tô morto, velho Já disse Eu sou um surdo, velho Tá morto, nossa, é da onde? Aí você tá brigando agora, tá? Só que isso, né? Divida, 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 cara Eu lixo, literalmente Matei um, matei um, matei um Cadê você, Takashi? Matei um, matei um, matei um Tá saindo, tá bom Matei dois, matei dois, matei dois Eu sou muito bom, velho Muito bom Por isso que eu sou surpresa Matei três, eu sou muito bom Não tem um do melhor do que esse Velo, eu matei três, velho Eu sou muito ruim, mas tá doendo Tem um cara aí, tem um cara aí Eu vou matar o quarto da caverna Nice, puro Isso que vem vermelho, é uma puta Só pra enfrentar, sabia? Tá aqui, tá sentindo Gente, eu não entendo que tá vindo, tá, gente? Tô nem aí Ai, que pena Vem cá, vem cá Isso aqui foi droga, velho Eu morri por uma escada, velho Ô, Miguel, ajuda aqui, velho Ô, velho, eu matei um tiro todo sozinho, velho Respeita, velho Vem cá, vem cá Ô, velho Você não tem uma família aqui, velho Não tem mais ninguém, velho Ô, Matheus Para de se mexer Para de se mexer Para, 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 para Eu vou rissar Ô, Matheus, me dá o seu cabo de líder, velho Eu acho que é do mundo, velho Me respeita Você não vai matar nem... Eu tô rissando, deixa rissar, deixa rissar Daí a gente pegar uma escada Deixa rissar, deixa rissar Deixa rissar Deixa rissar não, velho Imagina, o cara fala Deixa rissar, gente, deixa rissar Aí no final da partida queimar com a gente Os caras que deixam de rissar Vem comigo, tem gente muito meada comigo Tô contigo, tô contigo Na vida Bata aí, ô, Matheus, tô muito bom Vem cá, vem cá, vem cá Bate aí, eu tô muito bom O cara só matou um Vem cá, vem cá, vem cá, só Vem cá, pulei Turei não, tchau Na vida Na vida, é muito na vida Aonde, aonde? Bate aí, velho, que eu vou tomar o meu Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ai, 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 ai Bala de 12 Bala de 12, eu preciso de bala de 12 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 Vem cá, vem cá, xD Vem cá, vem cá Vem cá, graças, really Vem cá, vem cá, échat Tate aí, tangente, calotte, caralho J翻y, mais Vem cá, vem cá, vem cá Eu matei um só melhor Os cara 토ando Ô, pirané, eu Silvermaninei pelobuilder Ô, você vai virar meu свой, tá? Eu matei um só melhor Hehehe... Vem cá... cliff Zone Eu sou o melhor em gel, eu sou o melhor em gel Quem acha que eu sou o melhor em gel, ele fala assim É É isso que é muito negra, né cara, tira ela Velho, eu matei 3 sozinho e depois eu matei 1, velho, eu sou o melhor em gel Eu matei 1, matei 2, matei 3, matei 4 que tava sozinho Aperta pronto gente Aperta pronto gente Tô ficando pro lobby O bru Pera aí, eu vou usar a mãe do Maté Aqui ó Esse daqui é o pai dele Esse daqui é o pai dele ó Eu não tenho pai cara Esse daqui ficou pra figar, velho Vou fazer todo Vou fazer esse cara daqui então ó Tô morando em gel Tô morando em gel Vem velho Não, não vai com essa esquina, é muito cabeçudo Não, por favor Ah velho, começou essa porra, né moleque Para ti Já senti um pouco Já senti um pouco Ah, eu não tenho Ah, eu não tenho Ah, eu não tenho Ah, eu não tenho É muito amor de arco, você tem esses caras, velho Que isso Não vou Vai para lá, que isso É muito cabeçudo Ah, vai para cá aqui, confia, confia, por favor, por favor Por favor, por favor Velho, eu sou melhor, Matei um, velho Eu tô melhor Ah, velho, do lado Matheus, 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 Matheus Matheus, 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 Matheus Matheus, Matheus, Matheus Matheus, Matheus Matheus, você acha que eu sou melhor, velho? Não, você é o pior de todos Você tá fazendo ele no YouTube ou no Twitch? Ah, no YouTube Velho, eu vou te falar Vou matar um trio sozinho, velho Você não mata nem um tempo Mano, caiu muito mal, eu vou ter que caia aqui Eu vou ter que falar, tá? Caia aqui, caia aqui, caia aqui Não, não, mas pode ir, não, pode ir Não Velho, o cara que caiu no oceano, velho Não, confia que você... Ah, você tá fazendo o ar mesmo Confia no pai, velho Pera aqui, pera aqui, ó Não, não, é da bosta Não, não, porra A minha tira Cai aqui, cai aqui, ó Não, porra Na verdade, minha voz pareceu muito longe Eita, porra Tem cara em cima de mim Mas é muito ruim, cara Não é só que eu matei três Tô malzinho Matei um, sou melhor Eu vi, eu tava Matei um, sou melhor, velho É, como isso, velho Matei um, sou melhor Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Matei um, sou melhor, velho Você também falou isso, cala a boca Não, eu não tenho Eu falei primeiro Senão você tá me copiando, velho Não, não vem, não vem, não vem Não vem pra cá Eu não vou ir até você não, ó Vou tirar um oi só Oi 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 Sim, eu vou deixar ele, ó Ô velho, cala a boca, velho Meu Deus Sim, sim, eu vou deixar ele Ai Ai Estou parado, cerca a frente Estou bom para ele Na vida Matei Matei, eu sou melhor Filha da puta Matei, eu sou melhor Matei, eu sou melhor, velho Ah velho, não moro, cara Matei, eu sou melhor, velho Não sei, por favor Matei, eu sou melhor, Matei, eu sou melhor, velho Corre, eu sou melhor, eu sou melhor Matei 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 Ó velho, o cara não é a vida Espera, espera, não vai, não vai Ruxa, vai, ruxa, você é o melhor, velho Você mata um... Você não pode ter aquele exercício, você mata um, velho Um de vida Não, velho, não é porro, né, velho Nossa, cara, um de vida, a roupa é de ferro É de ferro É de ferro, velho Que legal Alá, alá, alá Alá, alá Os caras são PC, GG, você morreu Os caras são PS4, velho Os caras são Switch, velho GG, você morreu Os caras são PC, velho Você morreu, cara Não tem que ser, deixa eu ver Tem que fazer amizade com ele Não tem que ser Não tem que ser Não, 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 não É a última escolha Tem que fazer amizade com ele é um diólogo Não, mano, vai ter um mano por fora de falar Se você mata com vocês Não tem que ser, não tem que ser Ah, velho, eu vou denunciar Desacar para matar eu, velho Eu vou denunciar o cara, velho Mas eu o melhor do mundo Ele bateu o cara aqui, mandou uma pica rovinha, velho. Não sei essa cara. Ah, irmão, hiru kiyo ketsu. Motsukare sama. Tô velho. Velho, é ritual. Agora, chamada em ponto, vai. Olha esse cara, velho. Esse cara é muito bom, esse daqui. Não, velho, vou deixar esse aqui, só nem aí, velho, vou deixar esse aqui. Eu tô empolgado, velho. Velho, velho, vou usar Renegade, nem aí. Renegade. Não. A Renegade é só uma pessoa fina, velho. Velho, eu vou usar sua skin, velho. Igual você, ó. Uma cara. Uma cara. Vai eu ficar skin, velho. Ah, deixa eu ficar com essa skin, velho. Vai se forber, cara. Eu fico... Eu fico com você, velho. Uma menina de você, velho. Uma cara. Uma cara. Ai, sim. Não é doido. Depois da sua partida, você vai morrer. Não, ele vai morrer. Essa skin, velho. Olha o que tá errado, velho. Não, tá dança, velho. Não. Olha isso aqui, isso aqui, ó. É de verdade, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Vai tá skin tendo na teta essa comida, meu Deus. É de todo mundo, velho, ó. Ó, bora... Depois disso, bora um box fight 3x3, velho. Só pra que vai ter que sair. Vai ter que sair? Pra quê? Gente, vocês já comeram banana? Aham. Você tá cansado de morder lá? Ah, hein? Ah, hein? Ih, hein? Ih, hein? Tá cansado. Alguém já comeu. Vai, eu vou fazer uma piada. Toque, toque. Quem... Quem é? O olho. Tem cara que tá. Cuidado, o cara vai vazar. Cuidado. Toque, toque. Cadê o cara? O cara vazou. Calma, eu tô indo atrás dele. Você vai morrer, a gente fala? Calma, velho. Calma, tem uma dúvida aqui, porra. Tem uma dúvida aqui, tá? Ai, o cara tá escutando. Falei que ele já morreu, velho. Tem, os caras tão usando galão, calma. Onde é que você falou, velho? Caralho, você tá um chão de fome de bosta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que você tá falando bosta, hein? Então, pra mim? Matei um. Nice, caralho. Tira. Eu vou roubar aqui. Ah, não, 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 não. Como? Tome. Nossa. Muito obrigado, cara. Me dá... Tô indo pra uma chique, tá? Tô pensando. Obrigado, fala de 12. Me dá muito som, me dá muito som. Me dá muito som, me dá muito som. Me dá muito som da material. Eu tô andando, vai aí. Peraí, peraí, peraí. A verdade é a puta, ele é dança a dança da calinha. Que é a mãe dele, tá ligado? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, olha a dança da calinha. Olha aqui, olha aqui. Olha, parece a mãe do Takashi. Ela vem aqui em casa ontem. Eu comi ela ontem no meu café da manhã. Obrigado, cara. Oi? Tua mãe. Comi tua mãe ontem no café da manhã. Ela vai mencionar. Ela mandou pedido de amizade. Ah, só que a gente ficou de matar. Mentira. Não, 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 não. É sério. Mentira. É sério, por Deus. Tô morrendo, tô morrendo. Vem aqui pra cá. Ela que tá me incomodando, cara. Chama o cara, chama o cara. Chama. Velho, eu errei tudo, velho. Gastei o peixe um só assim, velho. Eu gaspei, eu gaspei. Eu gaspei o peixe no vento, velho. Chama o cara aí que... Eita, porra. Eu vou botar pro lado, vai morrer, né, velho. Oh, vai jogando X1, eu vou tomar banca. Agora vai? Sim. Chama o cara que a gente matou. Chama o cara que a gente matou. Eu sei que eu sou agachado. Chama o cara que a gente matou. Pera, porra. Chama o cara que a gente matou. Chama o cara que a gente matou, velho. Calma. Chama o cara que a gente matou, velho. Vou te matar. Tá pronto. Aqui, eu convidei. Eu vou convidar. Pera. Convida aí, eu vou botar mais quem está errado aqui. Vamos ver se eu... Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que é dois jogos, velho. Não. Parece... Ó. Parece igual o meu, quando eu vejo a mãe do Takara. Ah, não. O seu, esse daqui é normal, ó. Ah, não, cara. Não. Acho que esse não tem, né, velho. Ah, não, velho. Chama o cara que a gente matou, velho. Eu sou do porco. Ele não quer entrar, porra. O que? Sei lá. Eu já chamei. Eu escrevi o meu chat. Eu não entreguei. Eu quero ir nesse jeito. Eu deixo esse tempo. Eu não vou fazer isso, que eu não vou saber mesmo. E, mano, eu tô até pensando em fazer um mapa desse, talvez, eu não sei. Abaixa isso aí, velho. Tipo, ele já tá tipo um vídeo, velho. Isso é bastante, ó. Você tem lá bastante. E, ó, e ali na direcinha, mostra uma tabelinha, mostra quantas que você fez a sua população. Aí, aí, ele entrou. É japonês. É japonês, tá? Fala japonês, pra ele não sair do grupo. Ah, Konnichiwa! Konnichiwa, Zaka, nostrô. Konnichiwa, pastelu de frango. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, baccaron. Noni, gente. Konnichiwa, pastelu de frango. Konnichiwa. Konnichiwa, mamamia. Konnichiwa. Atrae! O que é isso, cara? 3x3 Ai, ua, mi, procura-se A nata, ai Arina O mai doca O mai doca da maritava O mai doca da maritava A nata, mais joai A nata, mais joai A nata Não sei pra lá, hein É Vamos dar aqui, tem que tomar oca aqui Naai DPM Cêpula me rongou Me rongando com DPM Que hurm Bora pra gente matar os cara Bora pra gente matar os cara, velho Baca, bacaca, a nata Baca, bacaca, cote, cote, cote Cote, 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 cote Ai, eu dou mais aqui, né A nata suíte de no marketevo, né? Bye-bye! Soga aqui! Soga aqui! Soga aqui! Kono gai me mete! Kono gai me mete! Kono gai me mete! Kono gai me mete! Kono gai me mete zaco! 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 Anata zaco! Anata zaco! Kono gai me mete! Zaco! Kono gai me mete! Mia! Sumo! Kono gai me mete o mai! Yo! Zaco! Não! Vamos fazer team! Tens! É team, velho Ai, zaco, 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 zaco! Zatos, rill! Boto, maj! Boto, maj! Maj! Mó, maj! Boto! Kono! 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 Não é a gente que não Bateu não, não é? A gente é Bateu, porque a gente é Bateu Eu vou botar para não Konechua 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 oi tem que bater, não está rar a não a gente vai fico neles e zé oita porra você daqui a gente vai 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 Rairo, Rairo, matinho somelo Você não tem que vim. Meu Deus é da gravação. Três meses, tô aqui. O meu Deus é isso. É? Tarde? E este? Deixa eu tempo esse. Justo, deixa eu tempo. E aí? A você não tem que vim. Você não tem. o 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 batei todo mundo o 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